O brilho dos olhos teus A minha alma chega sem pedir licença Se acomoda, faz o amor desritmar As ondas balançam o mar Como balança sorriso teu, meu coração Quero ser teu ser errante Amante, teu amor ardente Quero ser teu porto seguro ou inseguro Ou ser qualquer coisa que seja teu